Calhas VCM Você já parou Para pensar na vinda de Jesus Se não me fez Quero lembrar Que Cristo voltará Limpa as tuas vestes No sangue de bendito Lança para as mágoas Do teu coração Pode ser hoje O arrebatamento Te prepara, irmão Adeus, planeta Terra Adeus Eu me despeço Pois a qualquer hora Tenho que partir Adeus, planeta Terra Adeus Preparada estamos Para o vivo breve Jesus subiu Fazer parte Desta fileira Desta fileira Que vai para o céu Somos errantes Mas previremos Para o além do céu Hoje te convido Para uma festa No país dos santos Que vai para o céu Que vai para o céu Pois pode ser hoje Pois pode ser hoje A volta de Jesus Adeus 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 Desdo Desdo Subiu Adeus 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 Obrigado.